O Senhor foi muito bom, o Senhor é bom, Ele continuará bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos restaura e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos cura e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor te alimenta e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor te alcança e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é Rei e o domínio de tudo está nas Suas mãos, por isso nós declaramos a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor te alcança e a sua misericórdia dura para sempre.